Espero que tenham gostado da homenagem lá dos professores para vocês essa semana, né? Foi bem legal lá. E o toque de 5 segundos que foi no vídeo? Boa, 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 legal. Preparado para o toque de 5 segundos? Boa! Não está lá, né? Você viu o vídeo lá dos alunos, dia do professor, dia do aluno, dia do estudante. Foi o dia de vocês, né? Aí o menino falou para mim assim, tio, mas dia do professor não tem aula, né? E dia do aluno não tem aula, é, mas tem aula, mas vocês ficaram em casa. Diz, estudante, vocês estavam em casa, curtiram em casa, né? Aham. Boa, 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 boa. É, eu levava o rodo, exatamente. Um levava o rodo, o outro levava a vassoura. Isso era fome e ágil, viu? Porque a quadra que a gente, eu estudava à tarde e fazia educação física de manhã. E quando chovia, não tinha futebol na quadra e a gente voltava triste. Até que a gente teve essa linda e maravilhosa, espetacular ideia de levar nossos próprios instrumentos, né? Tamanha era fome e ágil, o professor ficava uma arara com a gente, mesmo se tivesse chovido a noite toda, peria educação física, porque a gente levou os instrumentos. Cada história lá, os professores, foi bem bacana, viu? Parabéns, vocês merecem. Vamos então começar a nossa aula. O chat está aberto aí para vocês irem participando, comentando. É a galera do sétimo ano A, sétimo ano B. Lembrando que estamos na apostila 3. Isso. Minha amiga Corujita. Tudo bom, professor? Corujita, tabadaria. De que chovia, hoje não vai ter aula, graças a Deus. A turma chegando com o rodo. É, boa, boa. Era desse jeito, professor. O desenho da página 2 é um sistema urinário invertido. É, rapaz, vocês estão... Professor, o desenho da página 2 é um desenho urinário invertido. Eu tenho que parar para olhar, porque às vezes a tela parece um pouco clara para mim aqui. E aí eu tenho que ler um pouco. É a idade, é coisa da idade, ok? Portila, volume 3. Vamos ver então esse sistema urinário invertido aí que o colega colocou. Portila, volume, páginas 6 e 7. Bom, para a gente entender um pouquinho essa questão que estamos discutindo sobre... Quem sou eu? O que sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem são vocês? Muito bem. Então a gente vai pegar o seguinte. Na primeira postila do início do ano, então, falou-se sobre descobertas. Descobrir o que existe. Primeiro, a questão da existência. Ser ou não ser, eis a questão. Então nós primeiro observamos o fato da existência, do existir. Se penso é uma outra coisa. Se faço alguma coisa, é uma outra coisa. Mas a primeira coisa que trabalhamos lá atrás foi a questão da existência. Nasceu. Aquela coisinha mais curtosa. Corte, curte, curte, curte. Porque o sangue está aí hoje, né? Essa coisa linda, essa coisa maravilhosa. Isso mesmo, cheques. Depois, na portila número 2, nós ampliamos um pouco mais a questão da descoberta, deixando já o campo da existência, passamos para a questão do saber, da questão de como é que descobrimos, ou seja, como é que essas coisas chegaram até nós. Então veja que a filosofia, de certa forma, começa num ponto e ela vai ampliando esse ponto. E muitas vezes, para avançar, a filosofia precisa recuar muito para a gente poder entender alguns assuntos. Então, parece assim, meio que sem sentido, sem noção, o que está se estudando, o porquê ou para que os filósofos se ocupavam nisso, é porque eles queriam avançar. E hoje, graças a muitos estudos, a muita reflexão, podemos avançar não só na questão da tecnologia, da economia, dos sistemas, porque, de certa forma, algumas coisas foram pensadas, parece que meio que óbvias algumas coisas para nós hoje, mas era importante a gente pensar sobre isso. Então, descobrir o que existe, na verdade, era um ponto de partida para avançarmos nessa questão da descoberta do ser humano, da existência, da vida. Então, para avançarmos, a filosofia sempre abria os assuntos e, normalmente ou geralmente, ela precisava ir muito para trás para a gente poder enxergar melhor as coisas. E agora estamos falando sobre quem somos. Então, veja como avançou do que existe, do que sabemos, e se agora a gente sabe que existimos, e se sabemos alguma coisa, vamos atrás desse avançar de quem sou eu. Uma outra coisa muito legal aqui, para vocês observarem, é de que não é que nós não sabemos quem nós somos, não é, de certa forma, somos um zero, não sei nada sobre mim. A questão é de que a filosofia está nos fazendo realmente quem eu sou e a importância e a relevância desse saber, a importância e a relevância desse conhecer de quem eu sou, de poder expressar para você quem realmente eu sou, de poder reivindicar, lutar, e muitas lutas hoje, muitas batalhas e conquistas, exatamente porque as pessoas começaram a descobrir ou a desvendar a importância e a relevância que elas têm no mundo. E aí o sistema urinário invertido, que o colega falou, né, a princípio assim, e parece que tem tudo a ver mesmo de você olhar o sistema urinário invertido. Como fazer para saber se as outras pessoas existem? Como você sabe que você é você? Como os outros sabem quem é você? Tudo isso a gente viu na semana passada. Aquele álbum de fotos que você tem lá desde pequenininho, você tomando banho na banheira, você comendo lá todo sujo, no seu primeiro aniversário, você sem entender nada, mas estava lá, né, e tal, fotos de sua mamãe esperando você, e uma série de outras coisinhas aí, hum, e aí, né, então, uma outra reflexão de quem nós realmente somos. Você se perguntou se realmente existe e se outras pessoas também existem? Ou se de fato é possível conhecer a si próprio e os outros? Então, é um ponto de partida. Página 6, então. Caro aluno do sétimo ano, sejam todos bem-vindos aqui na nossa aula de Filosofia para os Íntimos. Agora, nós vamos para... Olhar de Filósofo. Página 6, isso, você lembra? Página 6. Pim, 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 pom, pom, pim, pom, pom, pam, pom, 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 pom. Chuá, chuá, olha a chuva, vento contrário, ssss, raios, outro raios, trovão de menina, trovão de menino. Olha a onda! Olha o ondão! Olha a ondinha! A conclusão de Emílio, o personagem do texto Como Sabemos Que Existimos, é semelhante ao filósofo francês do século XVII chamado René Descartes. Se escreve René Descartes, a pronúncia, de certa forma, é uma arte. René Descartes. René não foi a pé. René não foi de ônibus, nem foi de avião. René foi Descartes. Muito bem! No capítulo, nada a ver essa, né? René Descartes. É só pra gente lembrar, né? Não vai a pé, ele não vai... René Descartes. Ele é um francês. Isso. E, inclusive, ontem meu jantar foi francês. Meu jantar foi Restore de la Mosse. Uhum. No capítulo anterior. No capítulo anterior. Você conheceu uma famosa frase usada por esse filósofo para expressar tal conclusão. E a frase é... Encheu o peito pra falar, né? E a frase é a seguinte... Penso. Logo existo. Penso. Logo existo. Penso. Logo existo. Agora é hora de aprender mais acerca dos pensamentos desse filósofo chamado René Descartes. Além de acreditar que o fato de pensarmos comprova... Além de acreditar que o fato de pensarmos comprova a nossa existência... Descartes... Tadinho. Ele não queria andar para queimar as gordurinhas. Ele queria chegar psique com aquela música dramática. Então, é isso, é isso, é isso. Descartes julgava que esse fato revela o que somos. Ou seja, o que é o nosso eu. O cara viajou legal aqui. Por isso que era Descartes. Ele viajava. Descartes viajava. Observe a seguir o raciocínio desse pensador. Observe a seguir o raciocínio. Ele não era o Gabriel. Mas ele era o pensador. Então, reflita sobre ele e troque ideias. Não converse com os colegas, mas troque ideias. Vamos trocar. Trocar ideias. Aí está ele. As crianças da tarde sempre me perguntam. Ô tio, ô tio, por que que esses filósofos têm um cabeção? Obra do autor da apostila. Para demonstrar que, na verdade, cabeça pensante. Pensar, criar, cuidar. Pensar, criar, cuidar. Ele não era o Guilherme, mas ele era o Dalberto. Será que é isso a questão? Vejam só. Aí está o Descartes. Ele está na sala. Uma mejinha. Um livro dos seus estudos. E veja só. A primeira pergunta que ele faz. Quem sou eu? Ou... Oh, quem sou eu? Ele está fazendo essa pergunta. Logo, ele mesmo responde. Uma coisa... Que pensa. Eita! Uma coisa que pensa. Ele parece até nortista falando uma coisa coisada. Essa coisa. Eu sou uma coisa que pensa. Na época as pessoas ficaram meio viradas para ele assim. Como assim uma coisa que pensa? É só uma coisa? Ou coisa? Ou coisinha? Aquela... Essa coisa aí. Você é uma coisa? Então, ele diz assim. O que sou eu? Logo, ele conclui. Uma coisa que pensa. Você é uma coisa que pensa? De vez em quando, professor. De vez em quando. De vez em quando. Muito bem. Estratégia. Estratagia. Depois que ele consegue definir que ele é uma coisa que... Pensa. Ele chega então e faz uma outra pergunta. Observe aí a terceira figura que diz assim. O que é uma coisa que pensa? Veja só que esses caras são tão bons que uma resposta puxa uma outra pergunta. Se ele respondeu, já não podia ir embora e dormir e descansar. Diz. Já descobri. É, oreca. Consegui definir. Ele podia chegar em casa e dizer assim. Amor, amor, amor. Eu sou uma coisa. Você é uma coisa. Nossos filhos são coisas. Nós somos coisinhas. Coisas coisadas. Você é uma coisa. O que nós pensamos? Ele podia isso mesmo. Ele podia fazer isso. Ir dormir e descansar. Porque somos uma coisa. Que pensa. Mas não. Ele não ficou satisfeito. Bem, na verdade, essa é uma das características dos filósofos. De certa forma, eles nunca ficam totalmente satisfeitos. Se eles conseguiram uma resposta, eles vão agora atrás de uma outra pergunta. Para continuarem pensando. Eu já tinha desistido lá atrás. Mas ele, então... Eu acho que a mulher falou assim. Volta lá e define esse negócio direito, hein? Volta lá. Volta. Vamos lá. Eu sou uma coisa. Eu acho que a mulher dele deve ter brigado com ele. Como assim? Eu sou coisa. Hein? Imagine os filhos dele. Oh, pai. Fala, Cartinho. Fala, Cartinho. Pai, eu sou uma coisa. Os meninos lá da escola estão todos brincando de mim, dizendo que eu sou coisa. Então, já que você é uma coisa, aí ele responde assim, ô, Descartes, não fica triste não, Descartes, Juninho, Juninho. Nós somos coisa. Fala para os seus colegas que eles também são coisas. Uma coisa que pensa. Então, ele chega a ter a segunda pergunta. A segunda pergunta é, o que é uma coisa que pensa? Então, ele chega a uma definição. A definição está logo aí na quarta imagem da nossa página 6, da apostila, volume 3. Ele diz assim, é uma coisa que duvida, afirma, nega, quer, não quer. Quer, imagina, sente, hum, as minhas filhas aqui em casa são coisa, porque elas têm tudo isso. Duvida, afirma, nega, quer, não quer. Alguém abre o microfone aí, verifica, liga o microfone. Por favor, é alguém que desliga o microfone, que pensa, que está dando eco aqui. A gente está ligado. Ok, vamos lá. Beleza. Boa, 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 boa. Então, veja só o que o Aristóteles, o Portet, está nos informando. Ele está dizendo o que eu sou, uma coisa que pensa. Então, o que é esta coisa que pensa? Então, que bom que René Descartes não ficou apenas na primeira pergunta, ele foi atrás. E ele, então, também consegue definir que eu sou essa coisa aqui, cheio de dúvidas. Então, se ser uma coisa que pensa é ser cheio de dúvidas, então eu sou muita coisa. Eu tenho muitas dúvidas. Então, você também tem dúvidas? Se você tem dúvidas de alguma coisa, logo, você é uma coisa que pensa. Ó, pai, agora estou com um monte de dúvidas. É uma coisa. Você afirma, nega, nega? Não foi eu não, hein? Estou nem aí, hein? Aí me fez lembrar desse seriado que está passando agora aí do aeroporto, né? Eu estou assistindo esse seriado aí do aeroporto e tal, os camaradas chegam lá. E para poder fazer a pesquisa da mala e tal. E como as pessoas negam, como as pessoas negam. Não sei de nada, nunca sabe de nada e tal. Então, veja só. Quer, não quer. Está falando de desejos, vontades, necessidades. Desejos, vontades e necessidades. Agora, ainda na página 6, há um exercício aí que a gente pode pensar junto, galera. Veja só. A sua vez de enfrentar a pergunta que despertou reflexões de René Descartes. De René Descartes. O que sou eu? Então, ele pergunta. Então, nós vimos lá atrás o que ele respondeu. Ele respondeu uma coisa que pensa. A grande questão agora é, você concorda com ele? Você, de certa forma, entende que René Descartes está no caminho certo? Que você é uma coisa que pensa? Uma coisa? Você concorda com ele? Ou discorda em partes? Ou você entenderia de alguma outra maneira? De alguma outra forma? O que sou eu? Então, o exercício está pedindo para a gente refletir sobre essas afirmações de Aristóteles. E, de certa forma, quem sabe, poderíamos também criar uma nova maneira para acrescentarmos ao nosso modo, à nossa forma de perceber, à nossa forma de enxergar o mundo. Todas essas questões do eu, e desde o início aqui, então, essa forma de apresentação, essa forma da gente poder se identificar com o outro. Eu coloquei assim, eu coloquei uma sugestão de resposta, mas é claro que essa resposta aí, ela é pessoal, ou seja, de certa forma, você que vai colocar ao seu modo, porque você poderá discordar de mim também, com certeza. Eu coloquei assim para mim, eu sou uma vida. Então, eu tirei aquela ideia de coisa, porque coisa para mim dá uma sensação de objeto, de uma coisa que pode, ao mesmo tempo, também não ter valor. Então, pelo fato de não pensar, pelo fato de não conseguir raciocinar essa coisa, então perde o valor. Então, por conta disso, eu coloquei assim, eu sou uma vida, uma vida. Agora, você coloca aí, você coloca coisa, eu sou uma coisa, eu sou uma arte boa, que pensa, olha lá o que eu coloquei, que aprende, que trabalha, que ensina, que sente, que sonha. Eu fui dando várias sugestões, porque exatamente essas atribuições é que vão dando valor à minha vida, sentido à minha vida, não apenas pelo fato de pensar, não apenas pelo fato de raciocinar. Porque um indivíduo hoje que não tem essa capacidade, mas ela continua sendo uma vida, e isso é muito importante, isso é muito importante. Por exemplo, eu contei uma história essa semana, vou contar para vocês rapidinho aqui. Um homem, um senhor de idade, vai todos os dias no hospital visitar a esposa dele, que está lá internada, já tem dois anos, ela sofre de Alzheimer, aquela doença que a pessoa esquece totalmente quem ela é, quem são as pessoas que estão, quem é a família dela. Até que uma enfermeira, observando aquilo, chegou para o senhor, o esposo, e perguntou assim para ele, por que o senhor vem todos os dias aqui no hospital? Ela já não sabe mais quem é o senhor. E a resposta daquele senhor foi a seguinte, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Boa resposta, não é verdade? Então, você pode colocar, eu sou, olha que legal aí, eu sou uma arte, uma arte que foi criada por Deus, show de bola. Olha como essa é uma resposta bem bacana, Joaquim, eu sou uma arte criada por Deus, como é linda essa resposta, porque você está indo realmente lá no início de tudo, no princípio de todas as coisas. E isso é muito bacana, isso é muito bom. Então, você coloca aí a sua resposta de acordo com o que você está entendendo. Bom, então eu tirei um pouquinho aquela palavra coisa, botei vida e vários outros exemplos aí. As outras pessoas, a 2 é basicamente, ela vai repetir, Diário de uma Paixão fala sobre a mulher que teve Alzheimer, e ela falou basicamente isso. Bom, é, então, é daí mesmo, essa história vem desse filme, o Diário de uma Paixão, que ela está contando, ele está contando a história do passado, tentando relembrar coisas. Show de bola, quem não assistiu, vale a pena assistir aí, a dica aí da Ana Clara. Boa, boa, boa. Eu sou uma arte que foi criada por Deus, coisas que pensam, filosofei. Boa, boa, boa. Isso aí. Então, ó, as outras pessoas são vidas, isso significa que eu estou atribuindo a essas pessoas também um determinado valor, que aprendem, que trabalham, que ensinam, que sentem, que sonham. Então, enquanto você sonha, enquanto você sente, enquanto você ensina, você aprende, você envolve, cresce, reproduz, vida, vida. Vamos tocar lá, então? Vamos seguir aqui, página 7 agora, para a gente seguir um pouquinho. Existe pensamento sem um corpo? Existe? Será que existe? Pensamento sem um corpo? Já se perguntou quem você é? O que já sabe? E o que não sabe sobre si? Afinal, além de investigar o que somos, né? Colocando, olha ali, as outras pessoas são seres diferentes, que pensam diferente, também tem sentimentos diferentes. Completou aí, colocando esse ingrediente a mais, da individualidade, da diferença, que nos forma, então, seres individuais. Boa, 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 boa. até para criar uma música. As outras pessoas são seres, seres diferentes, que pensam diferentes, e também que são sentimentos diferentes. Ou pode ser assim, as outras pessoas, são seres diferentes, que pensam diferentes, e também que sentem... Dá uma música aí, viu? Mas para investigar o que somos, ou seja, qual é a nossa essência, partilhada com as outras pessoas, é possível questionar quem somos? Isto é, quais são as características, as experiências pessoais, que formam nossa individualidade, tornando cada um de nós, um ser único e diferente? Então, é exatamente aí, o que os nossos colaboradores, aí, no bate-papo, colocaram. Essa questão da individualidade, essa questão do ser único, e defective. Muito bem. Podemos iniciar, então, galera, a nossa reflexão a respeito do que somos, e de quem somos, por algo bastante próximo de nós, que é o nosso corpo. Isso, o nosso corpo. Nosso corpo. Afinal, cada um de nós tem um corpo material, que podemos ver. eu não vejo tanta coisa, preciso de ajuda, e sentir. Ele revela nossas características físicas, e a nossa aparência. Também influencia nosso jeito de ser, e contribui para a nossa auto-percepção. porém, o corpo não existe separado de nossos pensamentos, nem do mundo em que estamos. Sendo assim, galera, podemos entendê-lo como algo que delimita a nossa individualidade, e a fronteira entre os mundos. Interior, exterior, Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso? Além disso, por meio dos sentidos, o corpo nos permite perceber as pessoas que nos cercam, ver, ouvir, os sentidos. Uma vez que elas também têm corpos, e que esses revelam as características físicas de cada uma, podemos observá-las, reconhecê-las e diferenciá-las de outros seres, ou até mesmo, de outras pessoas. Isso mesmo, tocar. Anteriormente, vimos que Descartes, olha o Descartes aí de novo, investigou o que somos, e chegou à conclusão de que somos uma coiva, que pensa. Todavia, ele admitiu, ainda bem que ele admitiu, ainda bem, que juntamente com essa coisa pensante, não podemos denominar aí de res, cogitans, existe também a coisa extensa, resistência, ou seja, a parte material. Daí surgiu a palavra resistência, resistência, aquele que resiste, aquilo que resiste ao externo para o interno, que abriga a parte imaterial dos seres humanos. Gente dessa conclusão, reflita sobre uma pergunta já discutida por vários filósofos. Seria possível existir o pensamento se não existisse o corpo? Vejam só, turma, que reflexão bacana. Olha a pergunta, seria possível existir o pensamento se não existisse o corpo? Eu coloquei aqui apenas um exemplo do que Descartes estava falando, da coisa pensante. Quando ele fala de coisa pensante, os res, cogitans, ele está se referindo à consciência e à alma, responsável pelos pensamentos e sentimentos, ou seja, a questão interna, pensamentos e sentimentos. E quando ele fala da coisa extensa, ele está falando da matéria e do corpo. Isso significa que Descartes é dualista, ok? Então, ele, de certa forma, está tentando separar o corpo da alma, tentando explicar que existe um corpo, e existe a questão do pensamento, do sentimento, as sensações. Ele, de certa forma, estava tentando separar isso. Mas boa parte dos filósofos não concorda com ele, dizendo que não há, há exatamente essas duas coisas, mas elas não se separam. Então, há um grupo que diz que é possível, mas há um outro grupo que diz que não é possível. Então, veja que até aí, conseguimos chegar num ponto onde a filosofia também se divide em suas ideias e seus pensamentos. Assim como em todas as áreas da vida, há aqueles que concordam e discordam, na ciência, na religião, na arte, na filosofia, e também nós vamos encontrar muito sobre isso. Não há um consenso sobre muitos assuntos, e um deles é esse, a questão do corpo-alma. E há os cristãos que ainda acrescentam a questão da tridimensionalidade do ser humano, que é corpo, alma e espírito. É, mais lenha na fogueira aí para a gente pensar, viu? Então, se os filósofos ficaram aí com o corpo e a alma, então existe mais um outro ingrediente. É claro que muitos vão afirmar que o espírito é a alma e tal, nós vamos dialogar sobre isso. Quero orientar você apenas sobre essa atividade, você vai fazer aí, é uma com respostas pessoais, e para a gente refletir. Olha lá, marque X nas palavras que se relacionam com o corpo. Marque X com as palavras que se relacionam, segundo o seu pensamento, com o corpo. Beleza! Você acha que tem a ver com o corpo? Marque um X. Forma. A forma. Matéria. Identidade. A sua identidade. Quem é você? Boa, boa, boa. Identidade. Forma. Espaço. Tempo. Aparência. Consciência. Sensação. Pensamento. Vontades. Necessidades. Vida. Muerte. Saúde. Marque um X. Na próxima semana, vou trazer aqui as minhas sugestões a respeito dessa atividade aí. As minhas respostas. As minhas, viu? Você poderá colocar alguns colegas colocando aí, ó. Beleza, identidade, forma, aparência, consciência, pensamento, vida, morte, saúde. Alguns X's que alguns colegas colocaram aí, viu? X's aí. Algumas palavras que os colegas marcaram aí. Reescreva as palavras que você não assinalou na atividade anterior e explique por que, na sua opinião, cada uma delas não se relaciona com o corpo, viu? Olha só que bacana. A filosofia não vai se conformar apenas com o que você entende ser parte do corpo. Mas a filosofia, de certa forma, vai perguntar também por que você descartou as outras palavras. Por que o espaço, o tempo não fazem parte no seu entender? Então, isso é interessante, isso é bacana, é pano pra manga. Muito bem. Tudo, exceto beleza e espaço, conforme o nosso colega Yarley. Discuta com o professor, discuta comigo. Como o corpo se relaciona com o pensamento. Depois, registre a conclusão a que você chegou, até o momento, sobre esse assunto. Bem? Eu vou colocar aí agora a sugestão da resposta de uma colega que, em aulas anteriores, respondeu. Eu gostei um pouco da resposta dela. Eu vou colocar aqui. Mas, para discutir, nós vamos fazer o seguinte. Você vai colocar a sua resposta. Na próxima aula, a gente vai, então, debater essa resposta. Bem? Olha o que a colega colocou. Um outro aluno colocou bem assim. As expressões, as sensações, os sonhos, os pensamentos, tudo isso faz parte de mim. Não entendo ser duas coisas, e sim um conjunto de coisas formando o meu eu. E aí, você concorda com a colega, discorda, em partes? Vejam só. Então, ela diz assim, que o meu... O meu... É, é isso mesmo. A Lona do Alberto e o Flávio, duas vezes. Exatamente. Que o pensar, o corpo, o sentir, sonhar, o correr, os sentidos da vida e tal, o andar, o caminhar, o correr, o adoecer. Tudo isso faz parte de um conjunto. E, segundo a Lona, não dá para separar. Tudo necessita, tudo está ligado uma coisa à outra. É claro que cada um funcionando dentro da sua área, de acordo com o que foi feito. Então, coloque a sua resposta, viu? O Arlen está colocando aqui, nos faz pensar se sentirmos felizes, tristes ou ansiosos. Exatamente, exatamente. Então, faça aí. Próxima aula, a gente vai ouvir mais um pouquinho a respeito dessas opiniões bacanas que vocês estão participando sobre quem sou eu. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguém ficou com alguma dificuldade em relação a algum tema que foi abordado? Próxima aula, a gente vai ouvir mais um pouquinho a respeito dessa opinião. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.